Oi pessoal, eu sou o Matheus e dessa vez a gente vai finalizar a série de unboxing e review dos carregadores solares e elétricos da Cobra. Dessa vez eu estou trazendo aqui o CPP50, que é um modelo mais básico da Cobra, ele não tem placa solar, ele só carrega pela eletricidade e ele tem três saídas e uma entrada. Vamos começar o unboxing dele aqui. A caixa é bem simples, tem pouca coisa dentro, só duas na verdade. Tem um manual de uso rápido, ele é bem pequeno e simples, mas bem explicativo. E o aparelho. O aparelho a gente pode ver o design dele aqui, ele tem um botão power aqui para ligar e desligar e na parte de cima aqui ele tem duas saídas USB. Vale ressaltar que a amperagem dela é diferente, essa aqui é de 2.1A e essa aqui é de 1A. Então se você quer que seu smartphone, seu iPhone, tablet carregue mais rápido, basta colocar na de 2.1A porque a eficiência é maior. Aqui na lateral a gente tem mais dois cabos, deixa eu tentar tirar aqui para vocês verem. A gente tem uma saída micro USB, que já é padrão aí na maioria dos smartphones, então se você tem um smartphone você não precisa se preocupar em adaptar. E aqui a gente tem uma entrada USB, que é a que você vai usar para carregar o seu dispositivo na energia elétrica. Você pode carregar ali ou no seu computador ou no carregador de parede aí que tem a entrada USB. Eu vou ligar aqui para mostrar para vocês como funciona. Aqui ó, basta clicar no botão e a bateria vai ser indicada por essa linha verde. Quanto menos a linha tiver verde aqui, menos é a bateria e indica que é necessário carregar. Agora eu vou mostrar a gente carregando três dispositivos simultaneamente no CPP50 da Cobra. Bom, aqui a gente colocou três dispositivos ligados no CPP50 da Cobra. É um iPhone, um iPad e um smartphone, que é aquela entrada padrão que eu tinha falado para vocês no começo do vídeo. Então vamos ligar o aparelho e ver se todos começam a carregar. Ó, o smartphone carregou, iPhone sim e o iPad também. Então todos os três dispositivos estão sendo carregados simultaneamente e o CPP50 está dando conta. Esse aparelho ele é ideal aí para quem quer passar um final de semana no campo ou acampando ou em um rali ou em qualquer outra situação que o acesso à energia elétrica seja um pouco complicado. Então é só você deixar ele carregado que ele vai estar pronto para o dia seguinte. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato no nosso site, telefone, facebook ou aqui mesmo nos comentários do youtube que a gente vai estar ajudando. Muito obrigado e até a próxima.